Governador Pesão, qual é o seu sentimento em relação ao Rio de Janeiro, pensando no futuro da cidade? Nós temos um momento difícil de todo o país. Claro que o Rio tem um momento pior, porque nós temos uma economia muito dependente do petróleo. Mas nós estamos tomando medidas estruturantes, conversando muito com a área econômica do governo. Eu tenho certeza, nós vamos ter um período de muitas dificuldades, até o primeiro semestre de 2017. Mas as medidas que nós estamos tomando, a gente vai conseguir atravessar 2017 e 2018. Ok, muito obrigado.